O mais interessante que eu estou avaliando é a participação popular nessa Copa do Mundo, né? Os trabalhadores, a juventude está participando nas periferias, nas comunidades, nos bairros da cidade. Estão se mobilizando, estão enfeitando as ruas. Essa Copa está sendo, de fato, a mais bonita, a mais importante, a mais disputada, a mais qualificada. Eu acho que isso é o mais importante.